A cantora tinha mais três filhos, com idades entre os seis e os dez anos, que ficaram agora órfãos. O marido, o comediante Shui Bsepato, contou que ainda telefonou para ela, pouco tempo antes da sua morte, e que haviam lágrimas no seu rosto, como se ela o conseguisse ouvir. Em seguida, confessou que o maior desafio era dar a notícia aos filhos. A família testou positivo para a Covid-19 a 25 de julho. Terão sido infetados através da empregada que os ajudava em casa. A cantora ainda partilhou alguns vídeos nas redes sociais, dos filhos a chorar enquanto faziam os testes de PCR. Momentos que ela descreveu como Siti Sara Rai Soudin era uma cantora bastante conhecida na Malásia. Mensagens de fãs e figuras públicas têm sido partilhadas nas redes sociais, até o rei e a rainha publicaram uma mensagem na sua página de Facebook expressando condolências à família. A publicação relacionada do Facebook segunda-feira, o país registrou 17,236 infecções por Covid-19 e registrou 212 mortes, aumentando para 10,961 o número total de vítimas mortais. Até agora, apenas 27,5% da população, perto de 32 milhões de pessoas, está totalmente vacinada. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto